Música É que é pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do livro da sobrevivência pessoal E neste episódio, finalmente, estamos aqui no The Hand Eu comecei logo no The Hand, porquê? Porquê que eu comecei no The Hand? Perguntam vocês Porque eu estava com aquele receio do portal E andava ali às voltinhas e o catando E acabei por cair de sem querer, então fiquei aqui à espera E por mais que tudo me pareça, não fui eu construir isto É que é engraçado, não fui eu construir isto Eu nasci num sítio destes Eu tive de aproveitar para passar pela minha casa Porque eu tinha de trazer as poções, como tinha esquecido no último episódio Mais alguns blocos, podem dar jeito E aí vamos ver, vamos ver onde é que a gente nasceu Algo me diz que nascemos num sítio assim um pouco O que é a real? Por favor, explica-me em que sítio é que nós nascemos Só assim naquela, não é? Olha bem para isto Onde é que nós nascemos? Bem, parece que nós não começámos com muita sorte hoje Bem, a maçã dourada pode ir para aqui por agora Eu disse para ir para aqui, está bem, pode ser E eu vou lá, eu vou subir Que estranho, meu Ok, pronto, já estou a ver o céu Vou tentar fazer aqui uma espécie de escada Acho que era mais seguro Assim, assim Estou com receio, pessoal É a minha primeira vez no The Hand A primeira vez E... Vamos ver como é que corre O dragão Visão noturna É, com visão noturna isto fica bem esquisito O dragão Eu não olhei, eu não olhei Dragão Não há dragão Ah, ah, está ali Está cá, está cá Morre Ok, pessoal Estava a achar estranho Estava a ver que tinha bugado alguma coisa Bem, primeiro temos de tentar não olhar para os Endermans Ei, ei, ei Não tenho setas, cala-te Como é que é possível não ter setas? Devo ter deixado em casa quando baseio Ok, ah, base, base Não te quero aqui Ok, temos de voltar para a nossa base Ah, perdonem-me, pero tengo que ir buscar a moeda criativa, né? What the fuck, meu, desisto, pá Tenho de ir buscar uma seta ao modo criativo Sério, meu, tanto trabalho que me deste Ah, barra, game, mod, C Ah, certo, deve ter sido a primeira pessoa que vai ao criativo no The End Ah, tenho de ir buscar uma seta Eu devo ter deixado as setas em casa Ou deixei-as cair Não faço a mínima Mas eu tinha seta E vocês sabiam, né? Que eu tenho infinity e tudo Ah, seta Não, isto deve ser aqui as setas Ah, exatamente Uma seta só para o nosso inventário E está bom Pronto, é o que chega Nós temos infinity Somos muito bons Mod Ah, escrevi mal, game, mod S Ok, estamos prontos, passam Agora, temos de destruir os cristais Ah, sinceramente, eu não tenho muita boa pontaria nisto Muito alto Muito baixo Yeah, yeah, já me sinto bem agora Será que acerto aqui? Não, acho que passou por trás Vou aproveitar que o dragão não está a aparecer Volto 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 Tô ao lado Vou tentar só mais esta vez Ah, foi Ok Aproveitar que o dragão não aparece para ir destruindo isto Porque nós só conseguimos frutar o dragão e depois destruir isto Ok, estou a falhar Estava de baixo Ok, fiz Menos um Quase se calhar vou subir as pilares Acho que vai dar jeito de subir as pilares, sinceramente Não só por causa dos endermens, por causa do próprio dragão E até mais alcance Tá, não olhar para o raio do enderman Ok Agora vou tentar acertar naquele Muito baixo Ok, fiquei sem visão noturna Vou falhar muito Ok, vou tentar acertar naquele Ok, vou tentar acertar naquele Acho que acertei Acertei Ah, visão noturna Preciso de mais visão noturna Ah, por agora é só visão noturna que eu preciso Ah, vou pôr estas depois Ok, Duki É um pouco esquisito realmente Mas, já, consegui acertar naquele Ah, um pouco esquisito esta cor Acerta lá Acerta lá Acerta lá Não dá a acertar Então vamos agora Ah, tenho que comer Já tive a ver O que me irrita aqui no DRN Não é o próprio dragão É o Zendermens Não tenho de olhar para o chão É ridículo O dragão já deve estar mais do que regenerado neste momento Ah, quase. Vai, vai, vai. Cá, daqui, cá. Da capa! Ok, chefe aqui. Vai ter um Enderman mesmo lá em cima. Está muito baixo. Mais esta. Mais as ao lado. E é esta, é esta. Ah, um lado, um lado, um lado. Ah, estou a falhar redondamente. Não olhe para mim sequer. Também não olhe para mim, só choveu. O dragão, o dragão está ali, está ali o dragão. Está-se a absorver daquilo tudo, pá. Vem cá, vem cá. Vem cá, então. Vem cá, 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 vem cá. Ok, eu recupero rápido com os cristais. Tenho de destruí-los todos, para quem não sabe. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Óbito. É muito complicado, pá. Isto é super, é très compliqué mesmo. Eu tenho de seguir o meu mateia quase à estoura, às vezes. Que não seja por isso, acho que vou bonito fazer isso. Será que tenho blocos suficientes a juntar com este? Claro que hoje eu tenho os blocos do fim. Está cá, se não é um gajo que ainda vem. Claro que vai. Não tira muita vida, pois não. A cena está a acabar da Night Vision. Tem que ter muito cuidado agora. Andá lá, pá. Andá lá, andá lá, andá lá. E daqui posso acertar nas outras torres. Muito alto mesmo. Espero que esta convulsão seja suficiente. As torres são altíssimas. Ele está a voltar, ele está a voltar. Ok, fixe. Menos uma. Ele vem, ele vem aí. Ah, ah. Ah, como é que é preciso ele não ter morrido? Uau, adorei. Eu gostei desta. Mais alguma pedra? Sinceramente preciso de pedra. Onde é que ele está? Está ali. Andá cá. Andá cá, pá. Vai. Ficaria dos Zendermans, pá. O que mais me enerva são os Zendermans. Vem, vem, vem. Opa, fogo a sério, pá. Os Zendermans tiram mais vida do que o dragão, a sério. Está cá. Está cá. Bem, esses Zendermans têm vida interna. Só pode. Preciso ser alguma coisa, alguma coisa, alguma coisa de terra. Maçãs douradas. É o que eu disse. É um bocadinho novo ainda. Ah, sim. Outro Enderman. Está a um a teleportar-se. Ah, cabrão. Estreio. Porquê que eu não estou ressuscitar? Pronto, eu vou ressuscitar. Ok. Tenho que destruir aquele também. Ele vem, ele vem aí. Cá. Cá. Ah, que ele já está destruído. Ok. Aquele. Aquele. Endermans. Ele dispara Endermans. A sério. Não sabia que ele dispara. Descei de Endermans aqui à volta, meu. Será que o seu ataque é Endermans? Um ponto alto. Minzu. Vai ficar ali para o fundo. Ai, acerta. Acerta. Olha lá, pá. Ele está mesmo a perceber dali. Talvez quase a comida. Ele está... Ele está a disparar Endermans. De sério, pá. Olha lá, pá. Olha lá, meu grande amor. É por isso que eu quero aquele também de flamejento, pá. Para ele tirar mais dano ao gajo. Para cá. Para cá. Para cá. Para cá. Para cá. Para cá. Ah, não me esqueço. Mais algo. Estudar pela espada. Porque acho que a espada tem mais. Usar de fuga mais um bocadinho. Para cá. Acho que este é o ultimo. Ai, dá ali boias, pô. Acho que era menos um. Ah, que cabrão, pá. Eu aperto vida, a sério. Não sabia que eu perdi vida com os cristais. Boa. Menos um. Boa. Menos um. Falta aquele. Ai, acho que aquele é bem lixado. Vamos lá. Vamos lá mais acima. Mais um bocadinho acima. Ah, cabrão. Não. Tenho que subir. Beware the dragon. Very... Está a próxima, está a próxima, está a próxima. Agacha-te. Ah, minha agachada, sério. Eu estava agachando. Não cairia. Mas acho que aquele é o último cristal. Por isso já tivemos pior. Ok. Está aqui. Está aqui o gás. Está aqui o gás. Está a tentar reabastecir energias. Stop it! Isto é muito complicado de acertar, pá. Lá vem aí. Vou querer dos Edermans, pá. Deixa-me pôr-me. Espera aí. Ele vem aí. Ele vem aí. Deixa-me tirar o som. Vou pôr assim no toque. Ah, cabrão. Ou quando quero até tiro uma vida ajeitosa. Acho que aquele é mesmo o último cristal. Onde é que ele está? Está aqui. Vá cá. Tarda muito de morres. Acho que todos os indígenas é a mesma morte, pá. Ah, cabrão! Ah! 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 Essa dourada. O objetivo dele é mesmo lançar-nos muito fora, pá. Vem chegar-te. Por acaso é mais fácil. Ok. Agora temos que acabar isto. Não. Vou tentar simplesmente subir aqui. Não. Acho que não vai ser dourada aqui. Está sempre a chão. Um... Eu já não estava a abastecer por isso. Uma questão de tempo agora. Ah, cabrão, 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 cabrão. Vem cá. Vem cá. Por isso eu sempre tirava a Endropor lá para servir os cérebros. Acho que esse é o objetivo dos Endropor. Vem cá. Vem cá. Estás com medo de quê, pá? Vem cá. Luta com o meu homem. Opio de um dragão neste caso. Vem agora? Traz um marinho. Olha o mariconço. Espera, vem agora. O gajo ouvi-me, o gajo ouvi-me, o gajo ouvi-me. Agacha-te, agacha-te. Eu não sei se o agachar faz alguma diferença, mas... Na minha humilde opinião. Ah, fiz merda. Acho que fiz merda. Ah, foda-se. Eu tiro logo as três, sério. Oh, que caralho. Vem cá, o gajo. Está aqui. Capa. Também preciso ter paciência para matar o gajo. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Lindim. Vem cá mais vezes, vá. Então, faz com medo de quê? Não, não vou olhar para os seus amigos. Não gosto deles, não faz. Vem cá. Deixa eu te botar aí que foi que me lariu, acho que. Vem cá, pá. Vem cá. 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 Vem cá, pá. Vem cá. Vem cá, pá. Ah, onde vai ali buscar? Porra, cabrão. Mas agora, varilas. Tenho de partir aquilo. Acho que... Acá. Dá lá mais um. Sério? Cabrão, pá. Acá, dá-lhe crítica, acho eu. Tirei-lhe algum. Algum bom pecado. Tirei acertar naquilo. Please, please, please. Sou bem 08, mano. Sério. Toma! Chupa! Estavas mesmo a chupar aquilo na altura que eu parti. Tirei-lhe logo vida extra. Ah, agora és obrigado a vir-te aqui. Vá. De fato, estou destruindo cristais. Eu não venho para aqui, estou destruindo cristais. Venho para aqui. Para ficar com o teu ovo. Vem cá, onde é que estás? Ó pá, sinceramente. Parece um dragão maril, acho que o meu é também. Não posso ver nada aqui. Não posso ver nada aqui. Ok, vai dar praticamente um. Ixi, civilizmente fica tudo cor-de-rosa. Ehm... Onde é que ele está? Está aqui, está aqui. Mas já se me alergão, que é o meu. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Anda cá. Anda cá, pai. Vem ao pai, vem ao pai. Vem cá, pai. Está ali, está a vir, está a vir, está a vir. Anda cá. Não dês uma e vais-te embora, pá. Estou aqui sentado à tua espera. Ok? Assim é que eu gosto. Assim é que é conversa. Assim é que estás a ser um dragão lindo. Anda cá. Mais, mais. Anda. Sentadinho. Exatamente. Estás a ver a custar alguma coisa. Vá. Estou aqui sentadinho à tua espera. Até estou agachado à tua espera. Vá. Lindo, lindo, lindo. Assim estou a custar mais. Anda, 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 anda. Lindo, lindo. Quando estou a comer não vale. Está bem? Exatamente. Se calhar só faz isso quando já não há cristais. Assim já vai ser um instantinho. Assim a morte não é tão dolorosa. Estás a ver? Anda, anda. Anda, 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 anda. Ah, cabrão. Anda cá. Anda cá. Vou só ver quanto é o teu gacho. Já dou a impressão. Onde é que ele está? Onde é cá? Anda. Deixa uma gacha. É bom. Hora. Você vai me juntar. Acho que é a criança. Olha. Está caminhando. Nem foi. Não, não foi o dragão. Sim. Vem, vem, vem. Reparem. Espão. Espão. exercises. Espão. 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 Parece um Charizard, de longe. Vem o Charizard! Vou te banhar, Charizard! Ah, já tá quase. Já tira-te quase metade, estás a ver? Já tira-te quase metade, pá. Anda! Anda! Anda, pai! Anda, cowpye! Aonde, cowpye? Mano, eu quero acertar mais que uma vez que eu consigo. Anda, cowpye! In-nino, in-nino, in-nino! Cowpye! Anda! 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 Não desapareças outra vez. Vá lá! Seu lindo-nino! Seu lindo-nino! Quando estou a comer, não vale. Já te disse. Desde que eu estou a comer, pá. Acho que lhe acertei duas agora. Já te disse, quando estou a comer, não vale! Anda! 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 Anda, dragãozinho! Anda, Charizard! Anda! Outra vez! Ao fogo! Se não quer brincar contigo! Anda cá! Anda cá! Minha poção está a desaparecer! Vai desaparecer o efeito! Acabou o efeito da poção! Tantos episódios de trabalho por isto! Anda cá! Não fugas outra vez! E aí, igual já é mal o vejo! Cara, anda cá! Estou a estar a acompanhar! Se não fosse as asas, eu queria ver! Vou saber que não devem estar a ver uma porra! Ei! A sério! Opa! Foda! Vem cá! Anda lá! Anda a brincar! Anda a brincar! Só um bocadinho! Anda lá! Anda a brincar um bocadinho! Ó! O gajo não vai! Não estou a portar tão bem até agora! Quando eu for tentar tirar uma poção, diz a um noturno, o gajo vem! Quanto é que eu queria apostar? Olha! 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 Eu não disse! Eu não disse! Onde é que moras tanto tempo aqui? Posso saber? O que é que andas a fazer com a anotória? Ou com a anotória? Mas agora? Não! A sério! Vamos agachar! Opa! Da cá está quase! Está quase! Ah! Toma! Duas! Sim! Anda! Ah! Cabrão! 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 Hum! Nossa! Essa! Boa! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem, vem, vem! Joga! Ah! Cabrão! O gajo do meu jajão! É sério! Não morro nem penso duas vezes, tá? Vem cá! Ou nunca mais! Não vou acertar! Vem cá! Vem cá! Como é que vai ser assim agora? Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Veminformation! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Desicated! Me está quase tuition! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Não fujas! Não foge! Não foge! Feio! Dragão feio! Exatamente! Vem cá! Vem! 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 Toma! Ah! Quase! Mais dois ou três hitos, já está! Vem cá! Vem cá! Exatamente! Exatamente! Vem cá! Vem cá! Não! Pá! Gasta uma das rejões! Vem cá! Vem cá! Toma! Acertalho! Toma! Acertalho! Cabrão! Cabrão! Quanto tempo é que ainda tenho pressão? 25 segundos! Fixa! Toma! Falta mais um hito! Mais um hito! Mais um hito! Espera! Está quase! Está quase! Está quase! Está quase! Vamos voltar agora! Vejam! Olhem bem! Aqui está ele! Já está pessoal! Está toda experiência! Está toda experiência! Oh my God! Vejam esta experiência! 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 Eu quero a linha! 74... 77... Está aqui mais! 1 ou 4K! Eu quero a linha! Ai precioso! Ai precioso! Ai precioso! Aqui está meu linha! Está lá em cima! Ok! Ok, então tenho que tapar isto, um instante. Ah, temos o nosso... Ah, não quero cair, não posso cair. Aí, só um bocadinho. Só um momento, está bem? Eu não sei como é que ciro o ovo agora. Acho que não dá para o toque, ok, com a espadada. Então, tentando deixar isso. Não cai. Partiu, já, partiu o ovo. Ah, está ali, ok. Filtro qualquer. Quero da tocha. Não tenho tocha, não sei. E a areia. Ok, já sei. Ok, vou fazer esse truque. Só preciso é de ir buscar uma tocha por último. Peço-me essa desculpa, mas vocês sabem que eu tenho tochas, não é? Não estou a gravar nada, eu sei fazer tochas. Tinha uma crafting table tank por isso. Game mod... Game mod C... Não, não é aqui. Uma tocha, uma tocha, uma tocha, uma tocha, uma tocha. Não sei se é isto e a garrafa pode ir para aqui, senão chega a garrafa. Barra Game mod S. Ok, já tem. Estou a tocha. E agora... Ei, por acaso umas tochinhas aqui não era uma ideia. Uma diferença. E agora... Temos o nosso ovo. Temos o nosso ovo. Está feito. Exatamente o maninho. Está feito. Já temos o ovo do Dahrend. E pronto, pessoal. Isto agora é o fim. Mas não é o fim da série. Exatamente. Certo. Aqui vão ficar os créditos. Eu vou deixar os créditos porque no meu canal... Muita gente já viu os créditos, não é? Mas no meu canal nunca ninguém viu de certeza absoluta. Foi um episódio assim... Ah pá, foi bom. É o normal do Dahrend, né? Sem mods é sempre assim. É complicado atingir o dragão porque o gancho foge. E é um bocado chato, né? E pronto, pessoal. Aqui está o Dahrend, mas não é o fim da série ainda. Ahm... Eu vou fazer... Ahm... I see the player. You mean? What the fuck? Jorge Acosta. Yes, take care. It was reached a high number now. I can read your tufts. That doesn't matter. Things are part of the game. I like this player. I play the game. Play well. Did not give up. It is reading. Or... Ok. Ele está a mandar troll, de certeza. Ahm... Leiam vocês isso. Ahm... E pronto, pessoal. Eu vou fazer agora um... Um templo para o ovo do dragão. Lá na minha... Na minha... Aldeia da costa linda. Que eu... Já tenho saudades, sinceramente. E... Fazer um galo de um templo espetacular. E... E depois derrotar o Wither Boss. Provavelmente. Eu ainda não sei se quer derrotá-lo ou não. Deixem nos comentários se queriam que eu faça o Wither Boss ou não. Sinceramente, tanto me faz. Fazer outro ou não. Ahm... Mas pronto, pessoal. A série está a chegar ao fim. A segunda temporada foi mais por causa disso. Preparação do The Hand. E... Fazer um... Tempozinho. Assim, uma coisa simples, né? Eu não faço as coisas sempre além. Já tenho mais ou menos as ideias que vou fazer para o tempo. Sinceramente. E pronto, pessoal. E assim. É o The Hand, pessoal. Espero que tenham gostado deste episódio. E vemo-nos no próximo vídeo. Até à próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau.